Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o passador de linha na agulha. Esse passador é próprio para passar a linha na máquina de costura. Aí você pode chegar para mim e falar assim, ah, minha máquina já tem passador de linha. Não, tudo bem, ótimo. Só que ele é utilizado nas máquinas que não tem e também nas máquinas que tem para fazer o trabalho na agulha dupla, agulha tripla, por exemplo. Por quê? Porque o passador de linha, ele tem que encaixar, da máquina original, ele tem que encaixar no eixo principal. E essas agulhas duplas, por exemplo, não estão no eixo. Então, assim, eles ajudam para passar a agulha nessa, para passar a linha, quer dizer, nesses casos, assim. Olha só como ele funciona, tá vendo? Você vai pegar aqui e vai encaixar a linha nesse meiozinho aqui, ó, vamos lá. Mostrar de pertinho. Ó, você vem aqui, encaixa a linha, tá vendo, ó, nessa voltinha aqui no meio, tá vendo, ó. Encaixou aqui, bem no meiozinho, aí você vem, dá uma enroscadinha nela, por aqui por trás, é melhor assim, dá uma enroscadinha e encaixa lá. Nisso que encaixou, você vem, puxa, ó, puxou, e você vem com essa alcinha que ela já tem própria para isso, ó, e passou. Tá vendo? Olha que espetáculo, pessoal. Pronto, a linha está passada na agulha. Então, é esse passadorzinho de linha. E ele ainda tem uma outra função, que é encaixar a linha na máquina, a agulha, desculpa, a agulha na máquina. Então, como é que ele funciona? Vou botar a sapatilha para baixo, né, e vou tirar a agulha e vou encaixar a minha outra agulha. Então, você vem aqui, ele já tem o formato certinho da agulha, você passa, bota ela ao contrário, né? Aqui para baixo. Pronto. Aí você vem aqui, no formato claro que ela vai encaixar na máquina, ó, aqui a bundinha para trás. Pronto, encaixou aqui, ó, lá no eixo da máquina, encaixou, enrosca, olha que fácil botar a agulha na máquina. Pronto, tirou, sua agulha já está colocada na máquina. Viu, pessoal, que espetáculo? Ó, é o passador de linha na máquina de costura. Bem interessante, né? Só encaixar, passou a linha, ó, recapitulando, passou a linha aqui, deu uma dobradinha, encaixou lá na agulha, pronto. Nisso que encaixou, você vem aqui e puxa, ó, olha que prático. Puxou, já está encaixadinho. Legal, né? Isso aí. Pronto.